Próximo passo é fazer o setup inicial mesmo da sua raça, né? Então a gente pega ali, por exemplo, eu deixei aí no Federation of Sol para exemplificar. Deixa eu pegar a ficha do Federation of Sol aqui. Federation of Sol, Federation of Sol. Claro que essa é a última que eu ia pegar, né? Porque é assim que funciona nossa vida. Então, por exemplo, esse é o meu planeta. Aí você olha na ficha da sua raça aqui, suas unidades iniciais, né? Quais as unidades que estarão neste planeta e coloca elas lá. Então deixa eu só separar aqui, vou colocar aqui de lado. Então são cinco Ground Forces, né? Que são as forças terrestres. Cuidado por essas bandeirinhas aqui. Elas ficam no planeta, né? Como elas são forças terrestres, elas nunca estão no espaço, elas estão no planeta. Temos dois Carriers. Dois Carriers. São os transportadores da galera. A gente tem um Destroyer. Esse é uma vizinha aqui, Destroyer. E a gente tem um Space Dock, que fica, digamos, na, como se diz, na atmosfera do planeta. Ela nem tá no planeta em si e nem tá no espaço, né? Ela não é uma nave, mas também não é uma Força Terrestre. Space Dock tá aqui. É com ela que a gente constrói unidades. Tá feito isso. A gente coloca isso no planeta inicial. Aí a gente vai agora pra nossa mesa e separa a mesa do jeito que a gente achar melhor ali pra deixar as cartas. Vamos lá, fazer isso. Essas unidades aqui vieram com a expansão, tá? Com a última expansão. Então, o final de jogo base deixa isso aqui pra lá. Então, a gente separa aqui no nosso lado de mesa. Veja que a gente precisa de um bom espaço de mesa, até mesmo pros seus jogadores só, né? A ficha, os, todos os seus unidades. Aí você também pega as suas cartas de tecnologia e já deixa separado aqui o sudeco de tecnologia, certo? Opa, peraí vento. Deixa aqui. Então, você vê aqui que você começa com o Antimato, o Deflectors e o Cybernetics. Então, você já começa com a tecnologia que te permite atravessar campos de asteroide. O que ia ser bom, até, porque a Anaxia foi construída, né? Tinha bastante campos de asteroide lá. E também com o Cybernetics. Cybernetics, que é essa tecnologia que todos os seus Fighters recebem mais um na rolagem dos combates, né? Então, naturalmente, o Fighter precisa tirar 9 pra causar um dano. No seu caso, desde o começo, você já precisa só de 8. Porque ele sempre vai ter mais um na rolagem do dado. Então, tem mais um na focagem, né? Da câmera. Essa é a mesma rolagem do dado. Então, perfeito. É isso aí. Deixa aqui sua tecnologia e você deixa as outras tecnologias prontas aqui pra serem utilizadas conforme for o tempo. E aí, seria o próximo passo de setup, mas já que é só mais um passo, vamos terminar logo com isso. O próximo passo é colocar os Allocations, né? E vamos lá, então. É agora que a gente fala dessa questão de pontos, de comando, de ação. Vou pegar os Allocations aqui do Federation of Sol. Então, você tem aqui no Strategy Allocations, você vai colocar 2 counters. Esse local, normalmente, é onde você vai tirar esses counters pra poder fazer aquela segunda ação da carta estratégica, né? Por isso que tá no Strategy Allocation aqui. No Feed Supply, você vai colocar 3, que isso aqui indica o tamanho da sua frota. Então, em cada sistema, você pode ter, no máximo, o número de naves que estão indicadas aqui. Você começa com, no máximo, poder ter 3 naves. Os Fighters, essas naves pequenininhas, não contam pra isso. Então, o que vai contar pra isso são essas naves aqui, grandes aqui embaixo. Então, eu posso muito bem ter um Carrier, né? Que é o carregador. Mais 6 Fighters que seja lá. Porque cada Fighter tá ocupando um espaço do Carrier. Ele tá utilizando o Carrier pra entrar naquela atmosfera lá. Então, ele não passa pelo limite de frota. Mais 3 aqui. E você tem mais 3 Command Counters aqui no Command Pool. Que é onde você faz suas ações táticas, né? Você vai poder fazer ação tática através do Command Pool. Você tira um token desse. Coloca aí um sistema, ativa aquele sistema e assim você faz as ações dele. Ou seja, você começa fazendo, no máximo, 3 ações na rodada. Mas, como você lembra lá daquela parte das cartas estratégicas, tem cartas que te dão mais Command Counters pra colocar aqui. Além disso, aqui do lado, você vai ter o resto dos seus Command Counters. Tudo isso que tá fora da ficha, é chamado de seus Reinforcements, né? É a sua zona de reforço. Então, sempre que o jogo te falar, ah, pega tal coisa da zona de reforço. Pega um Command Counter da zona de reforço. Você vai pegar um Command Counter daqui. Não da sua raça do... Não da sua ficha de raça. E, lógico, você tem também essas fichinhas de controle. Que você usa para marcar os pontos de vitória, os objetivos que concluiu. E também marcar algum planeta que você tenha controle, mas você tenha saído do planeta. Não deixou nenhuma tropa lá. Não deixou nada. Mas você ainda tem controle do planeta. Então, você coloca a bandeirinha naquele planeta. Para todo mundo saber que aquele planeta é seu. Se alguém entrar lá e invadiu, já pegou sem nem brigar. Porque tá vazio o planeta. Mas, enfim. O planeta é seu. Então, tá isso. Agora sim. Tendo isso aqui. Mais a galáxia ser montada. A gente tá pronto para o jogo. É isso. O setup, viu? Nem doeu o setup. É rápido. Agora é só jogar.